Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícias de hoje. E novamente uma notícia muito ruim e eu gosto de falar dessas coisas aqui, cara, porque a gente tem que ter uma visão de mundo diferente dessa aqui, eu acho assim, né? Eu não acho que governos, estados, lugar nenhum do mundo tem que ter o controle sobre a população de tal maneira que eles possam permitir ou proibir qualquer coisa relacionado a entretenimento, assim, tipo, se eles estão nesse nível de autoridade onde eles podem decidir o que seu povo pode ou não consumir em relação ao entretenimento, imagina no resto dos outros âmbitos da vida, né? O que aconteceu agora foi que no Nepal o PUBG foi proibido, olha isso, autoridades nepalesas estão preocupadas com o impacto negativo da jogatina online de PUBG, o Nepal Telecommunication Authority, que é um órgão aí, órgão regulador do setor no país, diz que o título do Battle Royale incentiva a violência e vicia jovens. Vocês são o quê? Vocês são pais desses jovens? Quem são vocês pra decidir o que as pessoas podem ou não jogar dentro das suas casas sem agredir ninguém no seu tempo livre? Que porra é essa? Aqui, ó, mandamos banir o PUBG porque é viciante pra crianças e adolescentes. Eis, braveja, Sandip, sei lá o quê, o diretor dessa porcaria aí. A partir da quinta-feira, dia 11, na verdade foi semana passada isso, as operadoras de internet fixa imóvel e demais provedores de serviços são obrigados a banir o jogo. E olha isso, embora não haja nenhum incidente específico pro bloqueio, a ordem veio da Agência Federal de Investigação, que afirma ter registrado reclamações de vários pais preocupados com a administração e afastamento dos estudos e outras tarefas cotidianas. Ah, então esses pais, né, querem tirar a responsabilidade da educação dos próprios filhos dele e dar pro Estado. Só que o problema não é esse, o problema é que eles fazem isso e eles deram autoridade pro Estado a decidir a educação de todas as pessoas da porra do país. Mas não só jovens, né, que não são maiores de idade, quanto todas as maiores de idade que gostam de jogar o jogo também foram proibidos de jogar. E galera, vamos lembrar que o PUBG não é banido só, não tá banido só aqui não, lembra que teve uma galera que foi presa, se não me engano, na Índia, ou na China, sei lá, por jogar PUBG. Eu pensei, cara, que a gente como seres humanos já tinha chegado em outro nível de evolução pra não ter mais esse tipo de coisa. Nós temos ainda no mundo diversos, não é um país, não é dois, são diversos países com governos autoritários. Coisa da época da monarquia, reis, que os caras mandam e desmandam na liberdade das pessoas do jeito que eles quiserem. É bizarro, é tenebroso isso aqui, isso aqui dá medo, isso aqui dá medo. E é muito triste que a galera do Nepal esteja tendo que passar por esse tipo de coisa. Bom, galera, olha só, eu odeio ter que falar sobre isso também, hoje tá ruim o negócio, hoje esse negócio tá ruim, mas a gente tem que falar. Por quê? E é de um jogo que eu amo, na verdade, é da franquia Mortal Kombat, né, daqui uma semana vai sair o novo Mortal Kombat, vai ser incrível, eu espero, pelo menos tudo que a gente viu até agora. O jogo tem se mostrado sensacional, e foi confirmado que o jogo vai ter microtransações, né, não vai ter loot box, positivo. Tudo que você consegue com as microtransações você vai conseguir adquirir jogando o jogo, ok. Vão ter uns cristais do tempo que vão permitir que você compre algumas coisas no jogo ou em geral cosméticos. Eu já cansei de falar pra vocês que eu sou completamente contra microtransações em jogo full price, se você quer botar microtransações no seu jogo você faça ele de graça. Fora que não é só isso, né, o Mortal Kombat não é só um jogo full price caro, né, o preço máximo. Ele também tem DLC, vários, ele vai, já tem o Shao Kahn de DLC de pré-venda, o que eu acho um absurdo, eu já falei isso, a mesma coisa do Goro no Mortal Kombat X, eu acho péssimo, mas vai ter esse DLC do Shao Kahn. Já foi confirmado que Shang Tsung, o personagem clássico icônico da história, vai ser um DLC pago, fora todos os DLC que vai ter, ou seja, full price, bônus pré-venda pago, DLCs pagos, microtransações. É, e obviamente isso é uma decisão da Warner, né, que é a publisher do jogo, e a única coisa que a gente pode fazer é torcer, né, torcer pra que essas microtransações não afetem o progresso. Por exemplo, eu vou jogar muito Mortal Kombat, então vocês vão ver comigo se essas microtransações afetam mesmo. Tipo assim, depois de 15 horas de jogo, quantos cristais desses malucos aí, esse dinheirinho, eu vou ter pra comprar? Quanto tempo que eu vou demorar pra comprar as coisas do jogo sem microtransação? Esse que é o problema, porque uma coisa é, né, uma coisa é, o jogo tem um formato, e ele já decide o custo de todas as coisas que vai poder comprar dentro do jogo, né, as roupas e os itens e tal, e beleza. E aí, eles colocam a microtransação como uma opção, o que pra mim não devia ter, ok? Mas ter essa opção, ok. Agora, você coloca a microtransação e propositalmente você faz que o dinheiro que você ganha no jogo seja bem devagar, pra estimular a galera a comprar a microtransação. Esse é o problema. Infelizmente, não tem como a gente saber, né, como a gente saber o que vai acontecer, se vai ser assim ou não, até o jogo sair. Eu acho que isso não vai ser suficiente pra machucar esse jogo, tá? Até porque, realmente, o Mortal Kombat, os combates, não vai ter influência nenhuma do que você compra com microtransações ou não. No Injustice 2, que é o jogo anterior a esse, as microtransações que tinham lá, realmente afetavam muito pouco, muito pouco, tá? Era meio como se não precisasse ter, e eu acho que não deveria ter. E vamos esperar que o Mortal Kombat também, né, as microtransações afetem pouco. Mas a verdade é que vai ter e vai desbloquear coisa antes da hora, se você quiser pagar com dinheiro real. Bom, galera, recentemente a gente soube aí do fechamento da Telltale, né, a empresa que ficou muito famosa com os jogos do The Walking Dead, depois fez trocentos, milhões de outros jogos. E, né, os desenvolvedores, na verdade o CEO da Telltale, que agora faliu totalmente, deu uma declaração dizendo o que aconteceu sobre, né, o... Por que que... Ele tenta justificar o que aconteceu. Eu já dei meu parecer sobre a Telltale aqui há um tempo, como consumidor e fã dos jogos, eu vou falar de novo aqui, mas vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Vamos lá, ó, como a Telltale foi crescendo, mais focado em coisas, hits gigantes, basicamente, o The Walking Dead foi uma espada de dois gumes, na verdade, faca de dois gumes, aqui em inglês é Double Edge Sword, mas aqui a gente fala faca de dois gumes. Faca de dois gumes. Você não pode duplicar o jogo do ano uma vez, outra vez, outra vez. A gente fez um grande jogo, mas tinha vários fatores externos que influenciaram o que ia ser o jogo do ano naquele ano particular, como outros jogos que estão por aí, e o ambiente que esse jogo estava indo. Eu estou traduzindo, tá, livremente aqui. Então teve muita pressão para duplicar o Walking Dead, de uma maneira de sucesso e de uma maneira de negócios. Nós tentamos fazer que essas expectativas não fossem desse jeito, mas ainda era. Isso é o que a gente precisa que a companhia faça. A gente precisava ir lá e achar jogos grandes. A gente precisa ser maior e maior e maior, e aquilo meio que espremeu as oportunidades dos outros jogos que a gente tinha. Bom, seguinte, eu concordo com isso aí, mas para mim isso não é justificativo, né? Essas expectativas que aconteceram, eu tenho certeza que vocês estimularam. Depois que vocês ganharam o jogo do ano com o The Walking Dead, foi um grande sucesso. Vocês não chegaram para os investidores e mandaram o papo que vocês iam fazer de novo? Se vocês não tivessem mandado, ninguém ia achar isso, cara. Ninguém ia achar isso. O que acontece foi que a gente pode fazer um comparativo entre a Telltale e a Quantic Dream, tá? A Quantic Dream e a Telltale, o jogo que eles fazem é similar. A Quantic Dream é Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Souls e Detroit Becoming Human, tá? Os jogos são muito similares, tá? Os jogos são muito similares. É um walk simulator, né? Baseado em decisões, escolhas e tal. Agora, qual a diferença? A Quantic Dream fez poucos jogos nos últimos anos. Na verdade, ela só tem isso. É um, é... Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Souls e Detroit, né? É isso? É, quatro jogos. A Quantic Dream tem quatro jogos em sua história. A Telltale tem quantos? Tem muitos jogos. Muitos jogos. Óbvio que já começa por aí. Você não tem como escrever uma história incrível e fazer um negócio foda duas, três vezes por ano. Que era mais ou menos o que estava acontecendo com os jogos da Telltale. Então, o primeiro passo é esse. Depois, coisa que eu falei muitas vezes. Eu parei de jogar os jogos da Telltale Games porque eu não aguentava mais esse negócio de episódio. Eu parei de comprar e jogar os jogos da Telltale. Por isso, essa palhaçada de ficar dividindo o episódio. Eles aprenderam isso? Porque essa não é uma reclamação minha só. Muita gente reclama disso. Pararam de fazer isso? Não. Continuaram fazendo igualzinho mesmo depois de todo mundo reclamando. Depois, os jogos da Telltale, o formato deles era exatamente igual. Os jogos não evoluíam, não mudavam, não variavam. Era simplesmente a mesma coisa. A galera enche o saco. Enquanto a Quantic Dream, em cada jogo, foi... Pra começar, que cada jogo da Quantic Dream é uma ultra produção. Uma super produção. As escolhas nos jogos da Quantic Dream importam. O Detroit é um que mostra isso. Obviamente, um jogo lançado há 4 anos, 5 anos, desenvolvendo o jogo, você vai entregar um negócio muito melhor. E a Quantic Dream aí tá bem. Então, é uma questão de perspectiva, mas vocês têm que reconhecer os erros que vocês tomaram, cara. Ah, ele meio que tá falando que ele tá reclamando que... Ah não, o Alcidad fez muito sucesso e isso aí acabou quebrando a gente. Vocês não souberam lidar. Foi uma questão de gerência. E, né, vocês quiseram abraçar o mundo. Começou a vir várias marcas quererem fazer jogos com vocês e vocês simplesmente disseram sim pra tudo. E aí, não deu, né? Pois é. Bom, é... Hoje é só notícia pesada aqui pra vocês, hein? O que acontece, galera? Um problema. Problema, não, pra mim não, porque eu não uso mais. Caramba, é verdade. Eu usava direto, galera. Outlook Express. Você sabe? Ou as contas Outlook.com, que são as contas da Microsoft. Houve um ataque de hacker bizarro esse ano. Tá aqui, ó. Uma quantidade não especificada de contas de usuários do Outlook.com tiveram diversos seus dados acessados por hackers ao longo dos três primeiros meses de 2019. Segundo o comunicado enviado pela Microsoft, para alguns afetados, a empresa detectou que as credenciais de acesso ao serviço do e-mail pertencentes a um agente e o time de suporte foram comprometidas, possibilitando sua utilização por invasores entre os primeiros dias do ano e 28 de março. Olha isso. De acordo com o comunicado da empresa, os criminosos poderiam ter visualizado endereços de e-mail, nomes de pastas, títulos das mensagens recebidas e enviadas, mas não o conteúdo delas ou arquivos anexados. Aí eu acho que, né... Como que você pode falar isso, Microsoft? Como é que você pode ter certeza disso que os caras não vai... Ah, não. Os caras viram tudo. Menos a mensagem. Porque na mensagem é que tá o maior problema, né, galera? Que ali... E-mail, galera, é... Isso... Bom, quem não trabalha em empresa não sabe, mas empresa, galera... E-mail é documento oficial, cara. Você mandou um e-mail, é muito sério aquilo ali. Então, pra... Seita, e... Que loucura. Aí fala aqui, os hackers não conseguiram roubar informações de logins ou outros dados pessoais. Como que pode afirmar uma coisa dessa, cara? Não tem como saber. A verdade é que os e-mails da Microsoft foram hackeados e agora a gente tá fazendo demand control. E aqui, ó... Por enquanto, a Microsoft não deu informações nem esclarecimentos do número de usuários afetados ou a identidade dos invasores. Nossos dados indicam que informações relacionadas às contas podem ter sido visualizadas, mas a informação... A Microsoft não tem indicações dos motivos pra essa ação e nem de como informações podem ter sido utilizadas. Disse a empresa uma mensagem enviada pro usuário. É... Se você usa e-mail do Outlook diariamente aí e tal, muda a sua senha, bota as coisas de segurança e tal, porque é a única coisa que dá pra fazer agora. Bom, galera, pra finalizar, nós temos aí informações sobre Days Gone, o jogo que vai lançar agora, no final de abril. Eu já estou com a minha cópia, já estou jogando, inclusive. E, é... O que aconteceu? O jogo que eu instalei tinha um 35GB. Só que a Microsoft falou que o jogo vai ocupar 67GB de espaço. No lançamento vai ter um patch gigantesco. E, sinceramente, eu já consigo até saber o que são as coisas que vão ser corrigidas com esse patch aí, de acordo com o que eu já joguei. A Sony não diz o que vai ser esse patch do primeiro dia, mas é um patch praticamente do tamanho do jogo, que deve corrigir algumas coisinhas que... Eu não vou falar porque não tem, mas vai corrigir algumas coisas do jogo, eu imagino, né? Adicionar alguns detalhes aí pra melhorar a experiência. Bom, galera, pra finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho